A Guerra Fria Com a queda da Alemanha, o país é dividido entre Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética. A capital, Berlim, também acaba dividido, mesmo tendo um território comunista. Tudo parece bem, mas as duas potências do mundo começam a se estranhar. Isso dá início à disputa ideológica. De um lado, os comunistas, do outro, os capitalistas. Então os dois tentam espalhar suas doutrinas para o maior número de países que puderem. E para isso foi criado o Plano Marshall e a OTAN, que é do lado americano, que tinha o objetivo de ajudar os aliados que superam a guerra e também tinha uma espécie de proteção se por acaso acontecesse um ataque inimigo. Aí os soviéticos responderam à mesma altura e criaram a Comecon e o Pacto de Varsóvia, que é basicamente a mesma coisa. Depois que os times estão montados, começa a corrida para ver quem tem mais poder bélico. Estados Unidos era o único país que tinha uma bomba atômica. Isso era uma boa vantagem. Então a União Soviética logo empata o jogo. E assim começa uma que poderia ser a pior guerra da humanidade. Lá na Ásia, a Coreia passava por uma guerra civil, que começou com a divisão da Península da Coreia, que para variar foi feita por americanos e soviéticos. O Norte ficou governado por comunistas e o Sul governado por capitalistas. E isso deu início ao primeiro grande conflito, que foi encerrado sem vencedores e a Península está dividida até hoje. A China, que já estava numa guerra civil antes da Segunda Guerra começar, aproveitou o fim da Segunda Guerra para recomeçar suas brigas internas. E os comunistas conseguiram conquistar o país em 1949. Com a derrota capitalista na China, os Estados Unidos investem pesado no Japão e na Coreia do Sul, para impedir que eles caiam nas garras do comunismo. Em Berlim, na capital alemã, muitas pessoas estavam saindo do lado soviético e indo para o lado capitalista. E isso deu uma certa raivinha na União Soviética, que do dia para a noite ergueu um muro cercando toda a parte ocidental da cidade, separando famílias e amigos. Em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite e sai na frente na corrida espacial. Três anos depois, em 1961, a União Soviética coloca o primeiro homem no espaço. Em 1962, começa a crise dos mísseis de Cuba. Os soviéticos resolvem instalar uma base militar em Cuba, que deu início à crise diplomática. Teve ameaça de guerra e os cambau. Duas semanas depois, os soviéticos retiram os mísseis de Cuba, mas em troca os americanos têm que retirar os mísseis da Turquia. Em 1969, Estados Unidos coloca o primeiro homem na Lua, dando fim à guerra espacial. Muitos ainda duvidam se isso é verdade. A Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 e 1975. Uma batalha muito parecida com a Guerra da Coreia, só que uma diferença. Essa disputa saiu cara para os americanos, que se retirou do país em 1973, derrotados, é claro. No Afeganistão não foi diferente, só que dessa vez foi com a União Soviética, travando uma batalha que durou 10 anos e acabou com a retirada soviética do país. A partir da década de 70, a economia da União Soviética começa a entrar em crise. Em 1989, a Alemanha aproveita que a União Soviética está abatida e derruba o Muro de Berlim, dando início à reunificação alemã. Em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi dissolvida, e isso marca o fim da Guerra Fria. E pra falar a verdade, isso foi muito bom. Porque se esses dois países tivessem se enfrentado em um conflito direto, provavelmente o mundo que a gente conhece hoje seria assim. Oi, eu sou o Nil. E se você chegou até aqui, deixa o like. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus